O que é que vai ser o dia de amanhã? Porque se por um lado você fica naquela perspectiva se você vai ter entrega, se você não vai ter entrega, de uma hora para outra pode ficar sem trabalho. Por mais que seja um trabalho mínimo, um valor mínimo de entrega, vocês de uma hora para outra podem não ter essa perspectiva. Então eu acredito que todo entregador tem uma ansiedade com picos bem elevados, enquanto aí tu não tem os outros. E eu acredito que numa relação pessoal alguma, você trabalha direto com uma máquina, o seu contato é direto com uma inteligência artificial. E algumas vezes você vai conseguir falar para o suporte e explicar qual foi o problema. E o valor de entrega, por incrível que pareça, estava R$3,75. Eu estou entregador de bicicleta. E na segunda entrega a minha bicicleta estourou o pneu. E aí eu tive que andar uns 4 quilômetros até a casa do cliente, depois de voltar mais uns 3, 4 quilômetros para conseguir encontrar uma borracharia para poder remendar o pneu da bicicleta. E eu tinha ganhado até o momento quase R$7,00 e o remendo da bicicleta era R$10,00. Então esse tipo de coisa acontece corriqueiramente. Uma peça fica ruim, o pneu estoura. E assim, acredito que se não mudasse a relação de trabalho dos entregadores, fica praticamente sustentável. A gente não está vivendo, a gente está sobrevivendo. Quando a gente para para fazer uma entrega e outra, a gente se reúne esperando, aguardando a entrega. E a gente conversa. O pensamento dos entregadores está bem dividido. Existem os dois lados. Entregadores que estão a favor de que exista uma regulamentação do nosso trabalho. Entregadores que acreditam que não deve haver uma regulamentação, porque isso pode influenciar no lucro das empresas de aplicativos e eles podem tirar o serviço que está vigente atualmente. Tem dia que você fez 40 quilômetros, 50 quilômetros, 60 quilômetros. Assim, no dia e assim, você ganhou, se o dia está jogando muito mal, você fez o que? Trabalhou um período de seis horas, sete, oito horas e você fez 30 reais, 40. Tem dia que você chega com a perna extremamente cansada, seus pés, você tenta colocar uma água quente, tomar um banho gelado e descansar. E o outro dia também, às vezes tem entregador que trabalha todo dia e não consegue nem se recuperar, recuperar o corpo. Se você para por um período de três dias, quatro dias, o aplicativo já diminui essas entregas. Então o aplicativo estimula você a continuar trabalhando por mais horas necessárias, ou seja, quanto mais tempo você tiver com o aplicativo ligado, mais tempo você vai ter de entrega. Se você não manter o aplicativo ligado, ele diminui o seu número de entregas. Então basicamente a gente trabalha como aquela experiência de psicologia com os ratas, que você estimula eles, a gente trabalha por estímulo. E o nosso estímulo é dinheiro e sobreviver. Desde criança eu tenho o sonho de ter uma profissão. Acho que com qualquer pessoa, quando você vem de uma classe menos favorecida, o sonho é ter uma profissão. Então acredito que o meu sonho nesse momento é terminar meu curso de letras e ser professor, mudar da bicicleta para moto, que eu posso ganhar um pouco mais. Então eu estou juntando dinheiro para tirar minha carteira de habilitação e depois eu vou juntar para pegar uma motocicleta para poder ganhar mais. Acredito que aos poucos eu posso, mas assim, uma sociedade como o Brasil, onde a classe trabalhadora tem que lutar por direitos, vai ser uma luta, vai continuar sendo uma luta. Obrigado. 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 Obrigado.